Até porque o senhor está tendo nesse momento a oportunidade de explicar para o eleitor brasileiro que está assistindo a entrevista. Eu volto a repetir, eu entendo que a situação é muito diferente. Eu discordo da sua afirmação de tentar envolver, por exemplo, a presidenta Dilma, pelo fato de que... Ela é investigada, candidato. Mas é natural. Qual é a pessoa que hoje está na vida pública que não está investigada? Jair Bolsonaro, do PSL. Jair Bolsonaro, do PSL. Jair Bolsonaro, do PSL. Obrigado.